O que é a visão do lixo? O que é a visão do lixo? Faço uma análise do mercado. Mas mais do que o dinheiro, eu sou louco por relacionamento. Porque eu sei que o relacionamento construído sustentável vai me proporcionar venda toda hora e todo momento. É impossível o corretor de bolos ganhar dinheiro. Eu fui envolvente, muito provocador, e isso foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Falta de conhecimento é rasgar dinheiro, gente! O Guilherme conseguiu trazer para a nossa realidade, dentro da nossa empresa, aquilo que a gente já sabe, mas também não esquece de praticar. Pegar dinheiro? Transforma o jeito que seu cliente olha as coisas. Transforma o jeito que você olha as coisas. Revoluciona alguma coisa dentro de você. A gente saiu com uma motivação lá em cima, no topo. Você é foda também, amigão. Você também é foda. Estuda, treina, trabalha. Tchau, tchau.